Música Fala galera, um Andy aqui para mais um vídeo E bem galera é o seguinte cara, nesse vídeo eu vou estar trazendo uma notícia muito interessante para vocês Que muitos de vocês queriam que essa notícia acontecesse e aconteceu, tá ligado? Ainda não é nada oficial, certo? Ainda vai ser uma suposição, como vocês estão vendo no título aí A atualização Caving Clips pode estar saindo a qualquer momento esse ano ainda, cara Então deixa o like e se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft para vocês Dessa força, dessa forma para a gente Bora chegar a 100 mil inscritos, cara Vocês estão me ajudando de uma forma surreal aí nesses últimos dias Então mano, se vocês estão me ajudando, bora compartilhar para todo mundo E pedir, sei lá mano, para todo mundo se inscrever e ajudar a gente a bater 100 mil inscritos Até o dia 31 de dezembro Acredito que a gente consiga fazer essa meta Estamos muito próximos mesmo Então não custa nada você ajudar, tá bom? Então deixa o like e compartilha para todo mundo Para eles ficarem sabendo dessa notícia também, fechou? Mas ó, vou parar de enrolação E bora que bora aqui para o vídeo Bem, alguns dias atrás eu soltei um vídeo falando sobre a data de lançamento Da nova atualização Cave & Cliffs no Minecraft Java E no Minecraft Bedrock Falei algumas suposições sobre essa atualização Que quando iria chegar? Levando em base a atualização do Nether Onde eles anunciaram em setembro Não lembro a data, foi 26 e 27 de setembro E foi lançado em fevereiro e em março, tá bom? De 2020 Eles anunciaram em 2019, em setembro E foi lançado em março, quase 6 meses depois A atualização Nether Update E ó, pô, já que eles fizeram isso Acredito que como vai ser uma atualização grande também Assim como a atualização do Nether Onde implementam novos biomas, novos robes, novas mecânicas Acredito que seja essa quantidade de tempo também um pouco menos Por conta também até das férias deles Que eles tiram férias em dezembro e voltam lá para fevereiro Alguma coisa assim, né cara? Mas temos aí informações e notícias Sobre essa atualização Cave & Cliffs Que pode estar chegando agora ainda esse ano Não agora, no caso agora, nesse exato momento, tá ligado? Mas ainda este ano Então mano, bora ver essas informações Bem, um dos desenvolvedores que foi ele que apresentou aí, cara A atualização Cave & Cliffs junto com a Lana Agnes Que é o Kigib Dogs Ele fez algumas publicações no seu Twitter Algumas horas atrás E mano, é muito sensacional o que ele acabou de fazer Bora lá Primeiro ele fez uma postagem dizendo Oh no, ou seja, ah não E no caso é aquele mob lá do Bioma Warden Que eu esqueci o nome É, eu esqueci o nome Mas é o boss lá do Bioma Warden No Cave & Cliffs, certo? Nenhuma caverna nova que eles mostraram na Minecon Onde ele tá meio que brabo pra caramba Com o coelho que fez a zoada Como vocês podem ver Tem umas partículazinhas ali, ó De vibração que ele tá indo pra ele Então ele meio que viu o coelho fazendo zoada Ou algo do tipo E essas partículas de vibrações foram até ele E ele ficou tipo Ah, vou te pegar Tá, tá mostrando isso aqui Beleza, ele postou essa imagem Depois ele postou uma outra imagem Dizendo assim, ó Parece um pouco curto o Golem de Ferro E mostra lado a lado O Golem de Ferro Que pra gente, se não me engano Normalmente é o mob maior no Overwatch É o maior mob do Overwatch E agora temos o boss da Warden Do Bioma Warden Que ele é maior que o Iron Golem, cara Então como vocês podem ver na imagem Ele é bem maior que o Iron Golem Tipo, a textura dele é bem bonita mesmo Bem de boas Depois disso, ele fez uma outra publicação ainda Dizendo Me senti no meio baixo E ele se bota de lado, cara Com aí o mob da Warden O boss da Warden, né, cara E tipo, a gente player É muito pequenininho em comparação E não sei se vocês estão notando Mas ali embaixo, cara Ele tá com um ovo de espalho, tá ligado? Ele tá com o espalho do próprio mob E vocês podem ver, obviamente Que ele está no Manicraft Java Pela quantidade de gramas que tem E também pela renderização do mundo Dá pra perceber que é no Manicraft Java Edition Então, mano Quais as conclusões que a gente pode tirar Através disso? Basicamente, está quase pronta A Caveing Clips Muitas pessoas já me comentaram No vídeo que eu postei Sobre a data de lançamento Que poderia estar pronta Pela quantidade de coisas Que foi apresentada Na Minecraft Live Mas eu acredito que ainda tem Muita coisa pra ser resolvida E talvez não venha ainda Esse mês Não sei, cara Eu tô ainda com o pensamento Que ainda não pode vir Esse ano ainda Mas se vier É lucro pra gente Se vier É muita coisa boa Pra gente Fechou? Então, mano Se você gosta de receber informações Do Minecraft Sobre as próximas atualizações Já se inscreve no canal E ativa o sininho Porque você vai receber aqui Diariamente Assim que eu lançar a informação Eu trago aí Em primeira mão pra vocês Com as melhores informações Fechou? Então é isso aí, cara Ele postou alguns spoilers Sobre o mob da Warden O boss da Warden, né, cara Do Bama Warden Lá do Caveing Clips Então isso Eu tô muito empolgado Com essas informações De que o mob Já tá na Minecraft Java Já tá sendo testado Em algumas situações Na Minecraft Java E isso indica Que pode sim Chegar esse ano É a primeira vez Que eu vejo acontecer isso Eu não lembro Do Nether Update Os caras lançarem No mesmo ano Que fizeram A Minecraft Live Mais informações Mais fotos Imagens aí Dos mobs Eu não lembro isso Mas pode dizer Que tá bem próximo mesmo De ser lançado A primeira snapshot A primeira beta Oficial Aí Da Caveing Clips Pra gente Então, mano É isso aí Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão E se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não tá perdendo Uma notificação dos vídeos Aqui no YouTube Fechou? Compartilha pros seus amigos Pra eles ficarem sabendo Dessa informação também Que já tá praticamente Quase pronta Que já tem em andamento A atualização Caveing Clips Aqui no Minecraft Java E futuramente Vai chegar obviamente Pro Minecraft Bedrock Já que os dois já estão aí Com as mesmas coisas Praticamente Fechou? Em questão de updates Mas é isso Obrigado pela sua visualização Um beijão no coração Falou é nóis E fui! Tchau! Tchau! Tchau!